Rui Veloso de luto, recorda fotografia especial Mãe, a vida e o seu ciclo. Rui Veloso está de luto pela Mãe, Emília Veloso, que faleceu aos 99 anos. O Artistas voltou a recorrer às redes sociais para agradecer o apoio e carinho dos fãs. O cantor de 65 anos partilhou uma nova fotografia da Mãe com um dos bisnetos ao colo. Muito obrigado a todos os que aqui vieram dar um abraço de conforto. Ainda teve no colo vários bisnetos. A vida e o seu ciclo. Bem hajam, escreveu.